Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a este canal Se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já curte, comenta, compartilha, deixa o seu like Que é a mesma coisa de curtir Não se esqueça de deixar aí nos comentários sugestões de quais vídeos eu devo estar reagindo nos próximos reacts E hoje eu trago um react muito diferente de uma artista que eu nunca trouxe aqui Que é da Dixie D'Amelio E é um react muito diferente, recentemente eu entrei lá no TikTok, estou participando mais no TikTok Estou postando mais no TikTok, inclusive se vocês forem no TikTok, já me segue aí, vai lá, dá aquela força E no TikTok eu não sabia, é um mundo totalmente diferente e é um mundo dominado lá pelas D'Amelio A Dixie e a Charlie As sisters D'Amelio são muito famosas lá Quem me fez conhecer foi o Matheus, o Matheus está sempre aqui Se você estiver aqui nos comentários agora, Matheus, muito obrigado, gratidão, namastê E tipo, achei muito legal, muito interessante, como é totalmente diferente a pegada E enfim, e até aquele dia eu já tinha escutado falar da Charlie, mas não associava rosto ao nome Não sabia que ela tinha uma irmã chamada Dixie, não sabia nada disso E hoje estou assim um pouco mais TikTokers, mais entendedor E sei que elas são extremamente famosas no mundo inteiro Por conta do TikTok E hoje estou reagindo a uma delas Eu acho que esse é o primeiro vídeo dela, né, Be Happy Não sei se tem alguém aqui que conhece, se alguém vai estar acompanhando esse vídeo Mas eu quis fazer um react aqui, porque eu quero muito escutar essa música Eu estou guardando faz tempo para ouvir, que a música já foi lançada há muito tempo Fiquei sabendo dessa música há muito tempo, mas só hoje eu estou conseguindo parar para reagir a ela E espero que vocês curtam Dixie D'Amelio, Be Happy Eu achava, eu acho que eu já escutei algum trechinho aqui no TikTok Dessa música que eu reconheci Vou parar numa outra Isso, Better Eu achava que a proposta seria diferente É igual uma música da Lady Gaga que se chama Fun Tonight Se divertir essa noite E tipo, a gente acha que vai ser uma música super feliz e tal Baseado em 14 segundos de react, tá gente? Aqui ó, 14 segundos Mas a música da Lady Gaga disse que ela não está se divertindo essa noite E aqui ela falou Sometimes I don't wanna be happy Tipo, às vezes eu não quero estar feliz A gente vê o título Be Happy E a gente acha, né, vai ser uma coisa mó Pra cima E tipo, já vem com essa As vezes eu não quero assim, estar tão feliz, sabe? Me respeita Nossa Você na casa dela? Que dó, gente A gente acha, né, vai ser uma coisa mó A gente acha, né, vai ser uma coisa mó Ai gente, que letra triste Mas é isso mesmo Às vezes você só está triste Você quer estar triste ali Respeita, né Dá o espaço Qual é o problema com isso? Nenhum O vídeo está lindo Todo na casa dela Mas com uma casa dessa dá pra fazer um milhão de vídeos Justo mesmo I know I'm gonna feel this way again I can lie and say I'm fine But that wouldn't change anything I've got chips on my shoulder Only getting older So I keep to myself Ain't trying to complain Just don't wanna explain it But sometimes I don't wanna be happy Don't hold it against me If I'm down Just leave me there Let me be Sometimes Sometimes I just wanna be lonely Don't need you to hold me If I'm low You don't even care Let me be What's the matter with that? Oh, oh, oh What's the matter with that? Oh, oh, oh What's the matter with sadness? Making me feel the way I feel right now Goodness Can't feel what you feel but dumb It's a sad that's on my tongue It's a sad that's on my tongue Nossa, que casa linda Sometimes I don't wanna be happy Don't hold it against me If I'm down Just leave me there Let me be Sometimes Sometimes I just wanna be lonely Don't need you to hold me If I'm low You don't even care Let me be What's the matter with that? Oh, oh, oh Que lindas essas cenas na água, né? Sempre quis Consegui Fotografar ou filmar embaixo da água Gostei, hein? A única coisa que eu queria É que agora quando eu voltasse desse refrão Tivesse alguma dinâmica na voz E alguma coisinha no instrumental Que o instrumental fica a mesma coisa Normalmente a gente vai criando uma tensão Vai construindo e vai aumentando Acrescentando Então tipo Pra não ser aquela coisa monótona o tempo inteiro Não tô falando que a música é monótona Tô falando que apenas é algo que acontece na música E que chega no último refrão Tem sempre tipo Acrescenta uns elementos a mais A batida muda um pouco Ou entra um detalhe Um instrumento que não tinha no refrão anterior Um vocal E essas coisas fazem diferença Então pra quem já tá acostumado A escutar tipo Bastante música assim Tá É a primeira música dela Tá incrível Não sei se a composição é dela Tá muito bem produzida Muito bacana Mas Poderia ter uma dinâmica a mais Só pra você ficar tipo Nossa Ela faz um arranjinho aqui Eu sei Alguém vai falar Ah, mas ela faz ali Mas Nada demais Só isso Podia ter acontecido alguma coisinha mais Sabe Só pra tipo A gente ficar Ah, tá diferente Mas mesmo assim Ela é linda Talentosíssima Muito bonito O vídeo Todo Gostei da música Me fala aí o que vocês mais gostaram do vídeo Se vocês concordam comigo Do final ser um pouquinho Podia ter algum elemento a mais Enfim Deixa aí esses comentários Quero conversar com vocês Então nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Obrigado.